E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Tô trazendo aqui mais um jogo de ônibus Mais um simulador de ônibus aí que é o Elite Bunch Simulator Ele tá em construção, esse aqui é um beta ainda que tá sendo lançado E vamos tá testando ele aqui Já tem a função aqui de ligar Liguei E vamos dar a voltinha dele aqui Ficou silencioso Ele não tem tantas funções ainda Porque tá em beta Olha aí que lindo o busão Eita porra Olha aí que massa Qualquer novidade desse novo simulador vou tá trazendo aqui, beleza? Vou tá deixando aí a página deles do Facebook na descrição Acessa aí e vê aí o desenvolvimento do jogo Tá ficando bonito Olha aí como tá Não tem tanta coisa ainda porque tá em beta Liberaram aí pra gente Sensacional, de verdade Vamos levantar aqui Vamos dar a voltinha no mapa aqui Não tem nada, nada, nada Vamos ver se a galera abre aqui pra gente Abre aí, pô Vamos ver a marcha ré Tá bonito O gráfico tá ficando bonito Olha aí que lindo Olha aí que lindo Simulador dele Eita que danado foi isso Oxê Ih rapaz Simulador de avião Deu uma doida no busão aqui O vídeo foi só pra mostrar aí Esse novo simulador Se tu quer ficar ligado aí Se inscreve Que qualquer nova informação Eu digo pra vocês Beleza? Valeu meus queridos Muito obrigado E fui Tchau